Opa! Vamos lá? Bruno aqui com você para mais uma aula. E nessa aula aqui eu vou te ensinar como que você faz para subir campanha no Facebook usando o CBO, que é o Campaign Business Optimization. Vamos lá. O que mudou nessa história de CBO? Como que ele funciona? Para que ele serve? Antes, tem aqui a nossa telinha, onde eu já tinha mostrado para você nesse curso qual é a estrutura de campanha no Facebook, quando a gente vai subir uma campanha lá dentro. A gente tem o primeiro nível, que é o nível de campanha, o segundo nível, que é o nível de conjunto de anúncio e o terceiro nível, que é o nível de anúncio em si. Antigamente, a única opção que a gente tinha para colocar o nosso orçamento, o valor que a gente quer gastar por dia era aqui no nível de conjunto de anúncio. Então, para cada conjunto de anúncio que eu criava, eu tinha que dizer quanto que eu queria que ele gastasse. Então, eu tinha que colocar dentro de cada conjunto o orçamento dele. Ele usaria aí para entregar a minha campanha. E o CBO nada mais é do que uma mudança que o Facebook está fazendo, tirando essa opção de colocar o investimento da campanha no nível do conjunto e passando a colocar o investimento da campanha no nível da própria campanha. Aí você pergunta, Bruno, para que o Facebook está fazendo isso? E a resposta é para você conseguir controlar de forma mais específica, de forma mais otimizada, o seu gasto com as suas campanhas. Trazendo esse orçamento para o nível de campanha, você consegue ter um controle maior sobre quanto você vai gastar por dia lá dentro do Facebook nas suas campanhas e você consegue gerenciar isso de uma forma mais eficaz. Então, serve para a gente poder começar a direcionar o orçamento para o que está funcionando melhor, sem precisar ficar mexendo no nível de conjunto. Ajuda para caramba na hora de escalar, porque você pode deixar rodando só o que está entregando o resultado que você quer de forma mais efetiva e o orçamento vai todo para lá. Então, vamos ver na prática como que isso acontece. Imagina um cenário anterior em que você tenha lá uma campanha que você criou com três conjuntos de anúncio. Então, está aqui o conjunto 1, conjunto 2 e conjunto 3. E como a gente está falando do modelo anterior, esse orçamento aqui foi colocado no nível do conjunto. Então, você botou, você quer gastar R$300,00 por dia. Você colocou R$100,00 no conjunto 1, R$100,00 no conjunto 2 e R$100,00 no conjunto 3. Digamos que, por alguma razão, dois desses conjuntos param de entregar. Ou o anúncio dele é bloqueado, ou por alguma razão aquele conjunto não está entregando mais, desculpe. Qual é o cenário que você fica? Como o orçamento aqui está no nível do conjunto de anúncio, você tinha a expectativa de gastar R$300,00 por dia. E como, por qualquer razão, você perdeu dois dos seus conjuntos, você vai passar a gastar só R$100,00 por dia. Ou seja, um terço do que você estava prevendo gastar lá no Facebook. Então, você estava querendo gastar R$300,00, só conseguiu gastar R$100,00 por qualquer razão. Vamos imaginar esse mesmo cenário agora com o CBO. Com a possibilidade de botar aí o teu orçamento diário que você quer gastar lá no nível da campanha. Então, eu tenho aqui a mesma campanha que eu criei, com os mesmos conjuntos de anúncio, conjunto 1, conjunto 2 e conjunto 3, só que agora eu coloquei o meu orçamento no nível da campanha. Eu informei aqui na minha campanha, no CBO, que eu quero gastar R$300,00 por dia lá no Facebook nessa campanha. Então, imaginando que a gente tenha o mesmo cenário aqui de perder dois conjuntos, seja porque o anúncio dele foi bloqueado, por qualquer outra razão, a gente tem o direcionamento do total da verba para o conjunto que ficou ativo. Ou seja, você vai continuar gastando os R$300,00 por dia, só que agora dentro do conjunto 2, que é o conjunto que continuou lá de pé, continua entregando. Então, percebe por que ele está fazendo isso. Dessa forma, eu tenho o maior controle sobre o meu gasto dentro do Facebook, sobre o gasto do meu orçamento dentro do Facebook. E aqui a gente deu o exemplo como se tivessem dois conjuntos caindo por qualquer razão. Mas isso aqui, você pode também imaginar que pode ser a gente otimizando a nossa campanha. Digamos que eu subi aqui, em cada conjunto eu subi um público. Público 1, público 2, público 3. Botei minha campanha para rodar com o CBO e identifiquei que, cara, o que está entregando o meu resultado, o meu melhor resultado é o conjunto 2. Tipo, o conjunto 2 é o que está entregando o meu CPA mais baixo. Eu posso, eu mesmo, pausar o conjunto 1 e o conjunto 3, e aí, automaticamente, a minha campanha vai passar a entregar toda a minha verba dentro do conjunto que está me dando o melhor resultado. Isso sem eu precisar fazer nenhuma alteração no nível de conjunto. Porque lembra que a gente já falou antes que qualquer alteração que eu fazia no nível de conjunto, ele começava a bagunçar as métricas do Facebook, ele precisava de um tempo até se entender de novo. Então, se antes eu tinha um orçamento aqui de 100, caíram duas e eu tivesse que aumentar esse orçamento de 100 para 300 reais, com certeza essa alteração que eu fiz no conjunto ia bagunçar a minha campanha toda. Agora não, agora fica de forma mais sistemática, porque eu não preciso mexer no conjunto de anúncios, e, automaticamente, eu consigo ir escalando os meus orçamentos, se eu quiser, mexendo só aqui no CBO, no nível da campanha. Então, essa é a mudança que o Facebook está fazendo, e é para isso que ele criou o CBO, que é o orçamento do nível de campanha. Então, até setembro, a gente ainda tem as duas opções em vigor, e, a partir de setembro, a gente só vai ter disponível a opção de CBO aqui. Só que é uma opção interessante, vale muito a pena, a gente consegue realmente controlar o nosso gasto ali, otimizar as campanhas de forma mais eficiente, então está sendo bem interessante. Você pode usar de várias formas, por exemplo, uma estratégia pode ser você colocar um público diferente aqui, dentro do conjunto de anúncio, com o mesmo anúncio lá que você está testando, e aí você vai começar a ver como que essa campanha do CBO vai gastar esse orçamento aqui dentro dos conjuntos. Você vai conseguir identificar qual é o público que está funcionando melhor, você pausa os outros públicos e deixa entregando só para aquele que te dá mais resultado. Esse é um caminho, pode ser uma estratégia. Então, se você já tem aí um anúncio que está funcionando super bem, e o público também que você já sabe que está funcionando super bem, você pode criar lá uma campanha de CBO, com vários conjuntos com o mesmo público, e repetir o mesmo anúncio dentro de cada conjunto. O que você está fazendo dessa forma? Dando mais chance do Facebook encontrar um que converta bem. E aí, a partir do momento que você identificar os que estão te dando venda mais baixo, ou custo por lead mais baixo, seja qual for o seu interesse de conversão, você vai pausando os demais conjuntos aí, e deixando a sua campanha, o seu CBO, entregar só naqueles que estão te dando o melhor resultado. Então, é uma coisa que veio para melhorar muito o relacionamento com o Facebook, na verdade, a relação do meu controle de gasto no Facebook, e já vale a pena começar a experimentar. Ele tem entregado essa inteligência muito bem, por ser uma coisa nova, o Facebook está botando bastante esforço nisso aí, e, como a gente já sabe que lá em setembro isso vai mudar, já vale a pena a gente trabalhar com o que vai ser a única regra lá na frente. Então, tem dado resultado bacana, tem ficado mais fácil controlar o meu orçamento diário de gasto do Facebook dessa forma, e tem ajudado a escalar a campanha também. Então, não tem porquê a gente não passar a utilizar aí o CBO. Beleza? Então, a gente vai lá para dentro do conjunto de anúncios agora, para subir uma campanha de CBO, para vocês poderem entender. Do ponto de vista de subir a campanha, de botar a mão na massa e subir, vocês vão ver que a diferença é mínima. A gente literalmente vai deixar de botar o dinheiro em um lugar, que é no conjunto de anúncios, e botar em outro, que é no nível de campanha. Só que eu precisava fazer essa explicação antes aqui, para você entender de fato o que muda. Se eu fosse só te mostrar isso direto, fuçando lá dentro do conjunto de anúncios, talvez você não tivesse essa visão do que está mudando agora nessa opção aí de CBO. Mas antes da gente entrar efetivamente lá dentro do conjunto de anúncios, eu quero te mostrar aqui que a gente usa, sim, a coisa da central de ajuda que a gente falou para vocês. Tipo, Bruno, de onde você tirou essas informações para saber mudança e tudo mais? Está aqui, central de ajuda, que a gente já recomendou em aulas passadas para você ler. Está lá, em veiculação de anúncios e otimização, sobre a migração da otimização do orçamento da campanha. Está tudo aqui, ele explicando o porquê da mudança, para que serve e tudo mais. Como é que a gente observa o gasto e tudo mais, beleza? Então, nunca deixa de ver, de olhar o que está acontecendo dentro do Facebook nas mudanças, porque ele sempre, sempre, sempre explica dentro da central de anúncios o porquê, daquela alteração do porquê que isso está acontecendo, beleza? Então, beleza, feito, te mostrei aqui o que a gente também vê. Vamos lá para dentro do conjunto de anúncios para eu poder te mostrar isso na prática. Bom, estou dentro de uma das minhas contas aqui, em que eu vou subir campanha para o Academy, e vou usar aí, o 7Play Academy, e vou usar aí uma estrutura de CBO para te mostrar na prática como é que isso funciona, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma campanha que eu estava rodando só curtido lá para a página da 7Play, ela só aquecendo a conta e tal, ela já teve o pagamento anterior. Então, eu vou subir aqui essa estrutura de CBO. Criar campanha nova. Não quero usar campanha existente, quero criar campanha nova. E eu vou botar aqui, CBO Academy Geral. Eu vou querer uma campanha de conversão. Já está marcado lá. Ele já me dá a opção aqui de orçamento no nível da campanha, otimização do orçamento na campanha. Está marcado aqui, a gente já leu, foi a explicação que eu fiz anteriormente, e aqui ele já dá qual orçamento que eu quero usar no nível da campanha. Eu vou botar aqui um orçamento de R$300 por dia. E entenda, isso aqui é só para você poder entender a mudança de CBO e entender a estrutura. No caso aqui, eu estou subindo uma campanha de tráfego para o Academy. Então, só para você entender a estrutura, isso aqui vale para qualquer outro tipo de campanha que você vai usar. Pode ser uma campanha de venda específica de produto, e você vai usar a conversão, a compra ao invés de lead, que é o que eu vou utilizar aqui para a otimização. Então, é só para você entender qual a estrutura, qual o modelo e como é que a gente faz para subir. E isso aí vai valer para qualquer tipo de campanha que você vai subir, beleza? Então, vamos lá. Orçamento diário de R$300. Estou colocando aqui o nome do meu conjunto de anúncios. Esse meu primeiro conjunto de anúncios vai ser... Vou colocar lá aqui um por cento de envolvimento para a fanpage. Vou falar um pouquinho mais desses públicos lá para dentro para você ver. Envolvimento para a fanpage. E aqui, não vou pular anúncio não, eu quero criar anúncio. Vou só marcar aqui com o nome da campanha. Então, beleza. Já botei. Criando minha nova campanha, está aqui ela. Que tipo de campanha é para conversão? No caso do Seven Play Academy, me interessa a conversão em lead. Então, o que eu estou atrás aqui é de um custo por lead mais barato para poder trazer gente lá para dentro do Seven Play Academy para a gente crescer a base de gente que está estudando com a gente para se tornar um afiliado profissional, beleza? Se você está vendo, essa aula ainda não faz parte da Academy. Pelo amor de Deus, entra lá em sevenplay.com.br e clica em Seja Parceiro e faz o seu cadastro até o final que as meninas vão liberar aqui para você entrar na Academy, beleza? Então, vamos lá. R$300,00 por dia. Já criei aqui meu primeiro conjunto de anúncio e está lá o nome do meu primeiro anúncio. Vou salvar lá como rascunho. Você vai reparar aqui que dentro da estrutura, que é a mesma estrutura que você viu lá no PowerPoint comigo. Não sei se eu já fechei. Campanha, conjunto de anúncios e anúncios. É a mesma estrutura que está aqui. Campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Então, o que está mudando com o CBO é a gente trazer o nível de orçamento daqui do conjunto de anúncios para cá, para a campanha como um todo. Basicamente, é isso que muda quando a gente está subindo a campanha no dia a dia. O resto é tudo igual. A forma como você cria conjunto, a forma como você cria os anúncios dentro do conjunto, a forma como analisa a métrica, tudo igualzinho, tá? Então, está aqui a campanha que eu acabei de criar. Se eu for aqui em editar campanha, ele já está com o CBO ativado. Está ativado aqui. Estou botando R$300,00 por dia nessa campanha. E vou vir aqui no meu público. Público, não, desculpa. No meu conjunto de anúncios. Primeiro conjunto de anúncios que eu criei. Está lá o conjunto de anúncios. CBO Academy Lookalike 1% de envolvimento da fanpage. Tem lá meu pixel do 7Play Academy. E me interessa aqui eu otimizar para leads. Eu quero custo por lead mais barato para trazer mais gente para dentro da Academy. Então, qual a opção que eu vou usar? A opção de lead que está aqui. Eu já montei essa estrutura aqui lá no meu funil de pixel. Então, eu estou escolhendo lead aqui. Que é a conversão que me interessa nesse momento. Beleza. Já escolhi. Aqui como o limite de campanha está lá no nível da... Limite de orçamento no nível de campanha, ele já está me avisando. E vou escolher o público que eu falei para vocês. Aqui é o público. Meu primeiro conjunto é o Lookalike. 1% de envolvimento com a fanpage. Esse público aqui, se você está com dúvida de como é que monta ele agora, lá na minha aula de como criar públicos. Tem um detalhadinho para você. Como é que você faz para criar esse tipo de envolvimento de fanpage. Beleza? Então, coloquei o público aqui. Que é o público que me interessa. Esse alcance potencial aqui. Menos de mil pessoas. Ele está... Às vezes dá esse bugzinho. Esse público aqui, o tamanho dele é de 1 milhão de pessoas. Então, eu sei que ele não está marcando certo agora. Às vezes acontece. Mas já está escolhido aqui. O público personalizado do meu interesse é esse público aqui. Você até consegue ver o tamanho dele aqui do lado. Quando eu clico, 1 milhão e 300 mil pessoas. Está vendo? Então, ele está marcando com um bug de fora. Selecionei ele de novo, que é o público que me interessa. Vou deixar todos nessa localização mesmo Brasil. Vou descer aqui embaixo. E vou escolher aqui os posicionamentos que me interessam. Para essa campanha, eu vou usar tanto o celular quanto o desktop. Porque eu quero começar a entender qual é o device que me traz um lead mais barato aí para dentro do 7Play Academy. E como eu vou rodar um vídeo, um vídeo que o Márcio gravou aqui comigo, convidando as pessoas a se cadastrar na Academy. Eu vou rodar ele aí para o feed do Facebook. E para o feed do Instagram. Para começar a ver qual é a melhor plataforma. Deixei o feed do Facebook, feed do Instagram. Perdão, minha voz. Tirei aqui as outras opções, que eu quero olhar essas duas nesse momento. E vou deixar todos os dispositivos móveis. Não quero selecionar por iOS ou Android nem nada. Não vou marcar essa opção de somente quando está conectado no Wi-Fi. Vou deixar para todo mundo, tá? E aqui as conversões, vou deixar o que já vem de padrão. Ele vai otimizar para a conversão que eu escolhi. Que no caso é a lead lá em cima, né? E período de conversão aí de clique em 7 dias ou visualização de 1 dia. Não vou mexer nisso aqui. Olha, ele já até ajustou aqui o bug que estava dando aqui do lado. Público potencial, 1 milhão e 300 mil pessoas. Beleza? Então, já fiz aqui a minha configuração. E agora eu vou subir aqui o anúncio. Ó, a página que eu estou veiculando é a página da 7Play. Vou escolher essa página também para veicular o anúncio lá no Instagram para mim. Esse aqui é o geral. Beleza, já escolhi. Aqui embaixo, ó, vou selecionar o meu vídeo. Selecionar vídeo. Vou carregar o vídeo aqui. Documento. Despaço. Vamos botar a link. Tá, vai transferir em cima. E eu quero o geral final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê você? Aqui. Geral final, que já é meu vídeo editado direitinho. Aqui. Estou fazendo direto aqui sem corte para você poder entender a estrutura, tá? Mas o que a gente está fazendo é, criei uma campanha lá, estou usando o CBO nela. Criei meu primeiro conjunto de anúncios e o anúncio que eu vou ver aqui lá nele. Daqui a pouco eu vou duplicar ele e fazer os outros conjuntos. Vou fazer três conjuntos no total aqui, que eu quero testar três públicos diferentes com esse mesmo vídeo que o Márcio gravou. E aí vai ficar com a mesma lógica do CBO que a gente viu lá no PowerPoint. Deixa eu ver se ele demora um pouquinho, porque é vídeo. Aqui. 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 Vamos lá. Me ajudei na internet. Vamos, vamos. Ó, tá lá. O vídeo do Marçal já carregou aqui do lado. O carregamento do vídeo foi final. Trabalhar pela internet. Então, você assiste esse vídeo, que ele é convidando as pessoas que não conhecem muito sobre o nosso mercado. Vê que tem uma possibilidade de trabalhar pela internet e se inscrever no acadêmico para poder aprender com a gente. Então, escolhi meu vídeo, já está aqui. Aqui eu vou botar o texto. Aqui já está salvo aqui embaixo. Ó. Ó. Vou botar aqui. Vou botar aqui. A URL é o 7.3.com.br.mei, nossa página principal. Ó, tô pegando a URL aqui. E já vou colocá-la também como a URL do site. A opção de exibir link eu não vou botar. O título eu já vou pegar aqui também, que eu já deixo tudo separadinho no Evernote. Então, lá o título que eu vou botar. Aprenda a vender pela internet. E vai ficar com o botão aqui mesmo de saiba mais. Ó, aprenda a vender pela internet. O saiba mais aqui do lado. E já está com o pixel do 7Play Academy. Aqui do lado eu vejo, ó, as opções de rastreamento. Feed de notícia móvel. As opções de... Da onde a gente vai aparecer. Feed de notícias móveis já está aqui, ó. 7Play patrocinado. Inscreva-se agora no 7Play Academy e tenha acesso ao curso completo sobre vendas pela internet. Você não paga nada para se inscrever. E o curso também é 100% gratuito. Acesse 7Play.com.br e faça seu cadastro agora mesmo. É só clicar em quero ser parceiro e preencher até o final. Aqui embaixo, ó. Aprenda a vender pela internet. A chamada que a gente está fazendo. E o botão do saiba mais. Então, aqui é como vai aparecer no feed móveis. Clicando aqui do lado é como vai aparecer para as pessoas no desktop. Tá vendo? Tá aqui embaixo. E aqui do lado, como vai aparecer lá no feed do Instagram para as pessoas, ó. Escreva-se no curso completo, por favor. Já está tudo aqui embaixo. Tem o saiba mais e vai ter o link para a pessoa clicar aqui. Beleza? Então, está tudo certinho aí. Está feito o meu primeiro conjunto. Então, ó. Nesse caso, eu tenho uma campanha aqui de CBO com R$300 por dia. Por enquanto, com um único conjunto de anúncio que está aqui. E com o anúncio que a gente criou lá dentro. Beleza? A gente vai continuar montando a estrutura do nosso CBO aqui. Eu vou duplicar o conjunto de anúncio. Tá? Vou botar ele dentro da campanha existente, que é a campanha que é o CBO Academy Geral, que é ela que vai distribuir meu orçamento. E o número de cópias que eu vou fazer, 1. Vamos lá. Então, ó. Já tem aqui o meu conjunto e o anúncio anterior. E aqui tem o conjunto novo, que é o nome de cópia com o anúncio lá. Tá vendo? Então, ó. Esse aqui que é o cópia. Eu vou alterar. Vou tirar a cópia aqui. E esse aqui vai ser o Lookalike 3% da lista de parceiros. Sim. Peguei uma lista de vocês, nosso afiliado, nosso parceiro. E estou subindo para a taxa aqui dentro da nossa campanha no Facebook. Então, ó. CBO Academy. Lookalike 3% da lista de parceiros. Estou com o mesmo pixel da Academy. O que me interessa é a Lidia. Cadastro. Estou otimizando para a mesma coisa. E no caso, eu vou tirar esse público daqui. O público que me interessa agora é o Lookalike 3% da lista de parceiros. Que é um público de 3 milhões de pessoas. E para não duplicar público, eu vou vir aqui e vou excluir o público do meu conjunto anterior. Então, eu vou excluir aqui o público de 1% das pessoas que se envolveram com a fanpage. Então, ó. Esse público já diminuiu aqui. Está vendo? Eu tenho... Deixa eu voltar aqui. O que você falou comigo aqui em cima? Deixa eu tirar. Eu tenho um público de 2 milhões e 800 mil. Na... Na... Público de 2 milhões e 800 mil. Porque já está excluindo o público anterior aqui. Que é o público de quem já viu. De público de Lookalike de 1% de quem interagiu com a fanpage. Beleza? Só para a gente não mostrar o mesmo anúncio para as mesmas pessoas. Por isso que eu estou excluindo esse público aqui. Então, beleza. Já botei aqui em cima qual é o conjunto que eu estou criando. O pixel com a otimização. O evento otimizado que me interessa. O público que eu estou escolhendo agora é o 3%. Lookalike 3% dos parceiros. E estou excluindo o público do conjunto anterior para não ter duplicação aí. Aqui é todos nessa localização. Qualquer um na localização que a gente está usando. E ele já manteve aqui a mesma segmentação. Está com o celular e desktop para eu poder avaliar o que me dá um custo por lead mais barato. Feed do Facebook e do Instagram. Não mexo em nada. E clicando aqui embaixo dele, eu venho no anúncio desse público. Desse conjunto desse público aqui para ver se está tudo certo. Então, tem aqui a academia geral, beleza. Seve em play. Estou veiculando no Instagram como se fosse a even play digital mesmo. Está tudo certo. E como é o mesmo criativo que eu vou querer testar aí. Está aqui o mesmo vídeo que eu estava usando lá no outro conjunto. Essa estratégia que eu estou usando aqui para teste. Com a mesma... Jogando para a mesma fanpage. Minha fanpage, desculpa. Não, estou jogando para o mesmo site. Mesma copy, tudo igualzinho. Só estou mudando o meu público ali e vou deixar o CBO entregar esses R$300 nesses públicos aqui por dia para eu começar a ver o que vai acontecer e depois ir melhorando e otimizando essas campanhas. Então, está criado aí o segundo conjunto de anúncios e o segundo anúncio. Então, já temos a estrutura de campanha aqui, que é a minha campanha de CBO, gastando R$300 por dia, agora dentro de dois conjuntos. Que é o conjunto primeiro que a gente criou e esse segundo que a gente criou aqui. E os respectivos anúncios deles estão aqui. E agora eu vou fazer, duplicar de novo aqui o conjunto para criar o meu terceiro conjunto. Para completar os três que eu vou usar nessa campanha aqui de teste. Então, vou usar a campanha existente, é dentro da campanha aqui. Eu já estou utilizando. Uma cópia que eu quero. E, de novo, ele me dá aqui qual é a opção de cópia. Repara que esse aqui é o conjunto primeiro que a gente criou com o seu respectivo anúncio. Esse de cima é o conjunto que a gente criou com o seu respectivo anúncio. E esse aqui é o terceiro. Vou clicar nele, que é o que está com o nome de cópia. Por isso que eu sei que ele é a terceira. Então, e esse aqui vai ser o geral. Academy aberto. Vou chamar assim. CBO Academy público aberto. Mesma coisa, ó. Estou colocando aí o mesmo pixel. O evento que me interessa para converter, para otimizar nesse momento é a lead. Para trazer gente mais barato para dentro da Academy. Tiro o público aqui. E eu vou usar o público grandão aí de Brasil para a gente poder começar a ver como que ele se comporta nesse público grande. Só que aí, eu vou deixar homens e mulheres também. Porque me interessa ver se vai interessar mais a homens ou mulheres nas minhas campanhas. Só que eu vou excluir desse meu público maior os dois públicos anteriores que eu já estava usando. Então, eu vou excluir aqui o Lookalike 1% e vou excluir o Lookalike 3% para não ter perigo dessa campanha aqui imprimir para as mesmas pessoas do outro público. Beleza? Então, ó. Ele ficou um público maior, um público grandão. Tende a ter mais entrega nele aqui também porque ele tem uma base maior. Mas eu quero ver qual vai ser o comportamento dos outros públicos também. Por isso que eu estou botando todo mundo aí para rodar junto, tá? Então, ó. Já estou com o Brasil. Já exclui os públicos aqui para não ter duplicidade. E vai ser a mesma estrutura. Celular e desktop. Aqui eu estou usando o feed do Instagram e feed do Facebook também. Não vou mexer em mais nada aqui embaixo. Continuo os dispositivos móveis. Não vou marcar só para quem estiver no Wi-Fi. E venho aqui ver se está tudo certo com o anúncio aqui na aba do público aberto também. Então, ó. Tem lá o vídeo do Marcio carregando direitinho. Sem problema nenhum. Feed de notícia móvel está assim. Feed de desktop está assim. E lá no Instagram está assim. Meu feed. Então, ó. Está tudo certinho. Aqui embaixo não tem nenhuma mensagem de erro. Está tudo ok. E já está traqueando com o pixel do... O pixel do... O pixel do 7Play Academy também. Então, tudo certinho. Já tem aqui a minha estrutura montada. E agora vocês vão observar que tem a mesma estrutura que a gente estava desenhando lá no PowerPoint. Eu tenho uma única campanha de CBO aqui gastando R$300 diariamente em três conjuntos de anúncios específicos. E aqui eu escolhi para esse teste que eu estou fazendo um público em cada um dos conjuntos com o mesmo anúncio lá dentro para poder testar. Esse anúncio aqui que eu já vi que é um bom anúncio. Como que ele vai se comportar nesses públicos aqui. Porque eu já rodei campanhas anteriores e vi que esses públicos são bons públicos. Então, eu estou botando ele para rodar junto o anúncio campeão lá para os públicos que eu quero testar agora. Para ver em quais deles que ele vai conseguir me entregar um custo por lead mais baixo. Beleza? Então, está aqui os anúncios, está aqui os conjuntos e está aqui a campanha. Então, voltando lá para a ideia inicial do como que o CBO funciona diferente. Eu estou gastando aqui R$300 por dia. Digamos que eu tenha aqui anúncio reprovado ou qualquer outra questão em um desses conjuntos. Sei lá, no Lookalike 1%. Então, eu vou continuar tendo os R$300 gastos diariamente nos outros dois conjuntos que me restaram. Então, dessa forma, eu não preciso ficar fazendo alteração de orçamento no nível de conjunto. Por mais que eu deixe de entregar em algum deles por alguma razão. Eu continuo com o meu planejamento de gasto no Facebook funcionando normal. Porque ele vai continuar gastando os R$300 por dia. Porque eu estou trabalhando com o CBO. E depois, todo mundo ficando de pé, eu consigo ver aqui exatamente qual é desses conjuntos que está me entregando um custo por lead mais barato. E eu posso, eu mesmo, deliberadamente, para poder otimizar as campanhas aí, pausar os conjuntos que estão me entregando o menor resultado. E aí, todo o meu orçamento da CBO vai ser gasto no de melhor resultado. E aí, eu estou otimizando a minha campanha. Eu posso subir públicos novos aqui para poder ver como eles vão se comportar. Se eles conseguem bater o custo por lead do meu melhor público anterior. E assim por diante. Beleza? Então, aqui é para vocês entenderem a estrutura de como é que você monta a campanha de CBO. Então, na real, na hora de subir, muda pouca coisa. Eu não botei os orçamentos aqui no nível de conjunto. Botei todo o orçamento que eu quero gastar por dia aqui no nível de campanha. E agora, com a campanha rodando, a gente vai poder observar aí o que vai acontecer com essa distribuição nos conjuntos. E ir melhorando e otimizando cada vez mais. Beleza? Então, essa aula era para te ensinar como que você sobe aí uma estrutura de campanha usando o CBO. Primeiro, a gente fez lá uma parte mais técnica, mais teórica no PowerPoint para você entender a mudança do CBO e por que ela existe. Que é para a gente poder controlar os nossos gastos diários de forma mais específica, de uma forma mais assertiva. E agora, acabei de te mostrar aqui, na prática, como que você faz para montar isso aí dentro do seu gerenciador de anúncios. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. E a gente se vê aí dentro do Academy. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.